Bem-vindos a mais uma palestra do Pro Olímpico, dessa vez com o professor Diego Eloy, do Instituto Federal do Ceará. O professor Diego é doutor em matemática na área de DDPs e tem uma larga experiência na formação de estudantes para competições nacionais e internacionais de matemática, tendo participado de algumas competições internacionais como tutor da equipe brasileira. O professor Diego irá falar para a gente sobre divisibilidade, um tema super importante com diversas aplicações no contexto de Olimpíadas de Matemática. Então esperamos que você aproveite e possa levar para a sua sala esse tema tão relevante. Muito obrigado!